Baiano 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 É mais senhor do confio tem que ter muita fé Tem que ter muita fé É Lava Lámideus tem que ter muita fé Tem que ter muita fé É mais você que é baiano ou sair O conselho que eu tenho pra te dar Você tem que aprender capoeira Ter baiano é saber xingar É tocar mirimba o manigueiro O bandeiro e saber sambar Tem que ter muita fé, muita fé Suízo no rosto e gingado no pé Ele avalia-me, Deus, tem que ter muita fé É comer um xixi de galinha Muita pimenta no acarajé Bata, pacaruru e abaraia Famosa boqueca de turco no aré É machinho do bom vi Tem que ter muita fé Ele avalia-me, Deus, tem que ter muita fé Tem que ter muita fé Conheceu o sul da Bahia, de Léus, Itabu, Naté e Itacaré A história de seu sururu, maneca, bandão e de merca, biné Tem que ter muita fé, muita fé Mas senhor do confio tem que ter muita fé Tem que ter muita fé, muita fé Ele avalia-me, Deus, tem que ter muita fé Tem que ter muita fé, muita fé A história de bimba e pastinha, jujiquinha e totão de maré Passar no mercado, modelo, ver a capoeira como é que é Tem que ter muita fé, muita fé Mas senhor do confio tem que ter muita fé Tem que ter muita fé, muita fé Ele avalia-me, Deus, tem que ter muita fé Tem que ter muita fé, muita fé Mas você que é baiano, eu saí O conselho que eu tenho pra te dar Você tem que aprender capoeira Ser baiano é saber de cá Toca, mirimba, mandingueiro O bandeiro e saber sambar Tem que ter muita fé, muita fé Sorriso no rosto e gingado no pé Tem que ter muita fé, muita fé Mas senhor do confio tem que ter muita fé Tem que ter muita fé, muita fé Ele avalia-me, Deus, tem que ter muita fé Tem que ter muita fé, muita fé Ele avalia-me, Deus, tem que ter muita fé Tem que ter muita fé, muita fé Mas senhor do confio tem que ter muita fé Tem que ter muita fé, muita fé Ele avalia-me, Deus, tem que ter muita fé